Salve, salve você que tá aí rodando seu feed em busca de coisa boa você achou? Porque o meu nome é Lana Scott, essa é a Mungunza Digital do Teatro de Container e essa semana o Bora Bahia Minha Porra promete. Nosso convidado da semana é, na verdade, um coletivo, uma companhia de dança. O Balé Jovem de Salvador foi fundado por Matias Santiago, um coreógrafo e bailarino, lá em 2007. Até hoje o Balé Jovem de Salvador ainda é uma das principais iniciativas em dança e cultura na cidade de Salvador. É uma companhia semiprofissional que forma bailarinos e bailarinas e preparando eles para o mercado profissional, inclusive internacional. Como elas são muito cultas, inovadoras e maravilhosas, o Balé Jovem de Salvador respondeu as perguntas do Bora Bahia Minha Porra com nada mais nada menos que vídeo-arte. Isso mesmo. A companhia decidiu que se expressa melhor através da dança. Faz sentido, né? Não faz sentido, moço? Faz super sentido. Como não? E aí o resultado disso vocês vão ver ao longo dessa semana. Eu quero dizer que eu tô muito animada, porque isso é inédito. Eu também. E quero dizer que eu amo essa companhia de paixão e que nós somos muito privilegiados. Vida longa ao Balé Jovem de Salvador. Vida longa ao Balé Jovem de Salvador.